A Gold Clates é uma plataforma de comunicação e recrutamento criada por jogadores de futebol de todo o mundo. Nos dias de hoje, a indústria do futebol, futebol, soccer, futebol, cálcio ou qualquer que seja a palavra usada na sua língua para descrever o desporto mais popular em todo o mundo está em mudança. Os jogadores jovens estão a ser identificados pelos clubes a uma escala global e o nosso objetivo é aumentar as hipóteses de um jogador ser visto e avaliado por treinadores e clubes de todo o mundo. A Gold Clates é a melhor e mais recente plataforma onde os jogadores podem criar um perfil e carregar vídeos para que possam ser avaliados e classificados por treinadores de topo e ter acesso a um conjunto global de clubes de futebol profissional. A Gold Clates não é um agente nem caçador de talentos, mas simplesmente o site e aplicação para a telemóvel mais inovador de todo o mundo para ligar o mundo do futebol. Não representamos os direitos de qualquer jogador e não existe dentro ou fora da nossa plataforma qualquer comissão cobrada por transferências associadas à Gold Clates. Asegure o seu registro hoje para começar a sua jornada e deixe que o mundo o veja. Quer seja um jogador, treinador, pai, caçador de talentos, agente ou equipe. Você é um jogador à procura de expor mais o seu talento e melhorar constantemente a sua capacidade? Comece agora mesmo e crie o seu perfil de jogador. Que ele esteja apenas a começar a sua carreira no futebol ou já jogue há anos. Pode carregar a sua fotografia de perfil, vídeos dos seus jogos, personalizar as suas notícias de futebol, aderir às competições online, encontrar um jogo, encontrar os seus colegas de equipe e muito mais. Asegure-se e faça o teste da avaliação de capacidades, Gold Clates Skill Evaluation Test, para obter feedback de treinadores de topo de todo o mundo. Avalie o seu crescimento e desenvolvimento enquanto jogador e ganhe cartas de capacidades, Skill Card, para mostrar o que os treinadores disseram acerca de si. A Gold Clates tem jogadores masculinos e femininos entre os 6 e os 25 anos e mais velhos. A Gold Clates é o seu novo currículo futebolístico e vai ajudá-lo a deixar que o mundo o veja. Os treinadores de todos os níveis podem utilizar a plataforma de Gold Clates em goldclates.com. O nosso site atende as necessidades de treinadores jovens, treinadores universitários, treinadores amadores, treinadores profissionais e mesmo treinadores sem equipe. A Gold Clates pode ser usada para recrutar, comunicar, ser recrutado, gerenciar jogadores, gerenciar competições, ligar-se e pode haver uma oportunidade de candidatar-se a ser um treinador Gold Clates. A Gold Clates é diferente de outras ferramentas online de recrutamento de jogadores, porque o conteúdo é controlado pelos próprios jogadores. Enquanto treinador, terá também a mesma oportunidade de criar o seu próprio perfil e destacar a sua carreira de treinador, enquanto navega à procura do próximo grande talento a nível global. Comece hoje e incentiva os seus jogadores a criar os seus próprios perfis. A Gold Clates é a melhor e mais recente plataforma de comunicação e recrutamento para todos os tipos de equipes. De equipes de jovens a equipes profissionais de classe mundial. O alcance mundial da Gold Clates.com irá diminuir o tempo usado com o recrutamento, as despesas associadas com o recrutamento e procura de talentos e aumentar as hipóteses de encontrar o próximo grande jogador. A Gold Clates irá acomodar uma base de dados de jogadores pré-avaliados com críticas de treinadores reputados de todo o mundo, com vídeos de jogos completos, exercícios tutoriais de capacidades e atributos físicos presentes no perfil do jogador. A equipe da Gold Clates irá assegurar a integridade e qualidade do conteúdo criado pelos utilizadores e carregado no nosso site para sua confiança. Não perca a oportunidade e registre-se hoje com uma conta de equipe da Gold Clates.com. Tanto caçadores de talentos ou agentes do mundo do futebol sabem que há constantemente oportunidades perdidas com qualquer jogador. Pode ter passado um jogador devido a um mau desempenho ou simplesmente porque não o viu devido à distância geográfica. A Gold Clates tenta minimizar esse problema ao ser a melhor e mais recente plataforma de comunicação e recrutamento. Você poderá criar o seu próprio perfil, gerir o seu portfólio de jogadores ou de esperanças, comunicar com seus talentos e potenciais equipes e comercializar os seus serviços a equipes e jogadores de todo o mundo. Junte-se a Gold Clates hoje para aprender mais sobre como se registrar como caçador de talentos ou agente.